Abertura Abertura Espanha Contra a Ucrânia Vilani, agora nas oitavas O bicho começa a pegar pra valer Pra seguir avançando, além de jogar muito Tem que manter a cabeça no lugar Porque a pressão na Euro Só vai aumentar Morada Pedri A zaga Afasta dali Goiard Sabao Dá até pra rolar a bola Afasta o perigo, ele tira Goiard Sabao Goiard Sabao Carrega o time pro ataque Pra desempatar, atenção GOOOOOOOL Abertura Livre com o gol oferecido GOOOOOOOL Olha isso de novo Fácil, fácil Não tinha como perder essa Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado Não tinha como perder Matrik Vitaly Mikolenko Matyvienko Corta e corta bem Boa leitura do lance É agora Defendeu meu boleiro Desarme no ataque Atenção E deu rebote da viva Boa leitura Alivia a defesa Afasta dali Que engrossada Longe do gol Mete o pé na forma Arriscou da intermediária e acabou fazendo feio Finalização completamente precipitada Conoplia Sofreu desarme É arremesso por ali Sudakop Subiu uma placa 4 minutos mais Que jogada linda Deu muita brecha A marcação O Yarzaba pediu E pegou Tem sobra E a arbitragem encerra o primeiro tempo Fim de papo por enquanto Abre o segundo tempo Abre o primeiro tempo O Norris O Norris Abre o segundo tempo Vamos para os 45 minutos finais Abre o segundo tempo Vai ganhando o campo. Alivia! Defesa isola dali. Ferran Torres. E agora, Pedri. Pegou, tem rebote. Pedri, tô de olho. Não tá valendo mais nada. A volta atrasada, impedimento marcado. Se deixar a tartaruga pra cuidar, ela foge. Se afobou na hora de tocar. Se espera mais um pouco, a posição seria legal. Substituição, jogo parado. Laporte. Morata. O Iarçabal. De volta com a posse da bola seleção da Ucrânia. Vai conduzindo, descendo pro ataque. Chegou pra fazer. Bem tranquilo pra defesa. E ele afasta o perigo. Chega pra cortar o passe. A galera grita do fundo da alma, do fundo do peito. Linda festa! Morata! Eles tão jogando junto com o time. E esse incentivo das arquibancadas é fundamental. Morata! Mikolenko. Tofbaik. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho pra acabar o tempo regulamentar. O time atingiu um objetivo que era se classificar. Não foi uma vitória de encher os olhos e precisam corrigir os erros para as próximas fases.